Antes que eu me levanto para falar a palavra de Deus aqui, as minhas pernas ficam tremendo. Primeiro, pela importância, lógico, daquilo que a gente vai estar fazendo aqui durante este tempo, em termos de a importância da palavra de Deus, desse santuário, da igreja do Deus vivo reunida na presença dele. E sabendo que os olhos de Deus estão postos sobre nós, lógico, isso não é fácil. Depois, quando eu olho para um grupo de teólogos preparados, homens preparados, que nós temos aqui na igreja, que eu vejo vários deles aqui, que são professores da escola bíblica dominical, antes disso eles são crentes e eles vêm para a casa do Senhor, teólogos e teólogas que estão aqui na igreja, que eu os respeito muito. Muito. Então, mas a gente sempre pede graça a Deus. Quando o pastor Itamar diz que eu vou lecionar no domingo, essa semana é mais diferente, pastor Itamar. Porque a gente fica a semana toda ligado a isso e buscando o Senhor e Deus tem misericórdia de nós. E hoje eu estou aqui, irmãos, para falar sobre essa lição, essa lição de número 7. Neste trimestre de lições, o Senhor peleja pelo seu povo. E o personagem principal desta lição é o rei Josafá. Rei Josafá que reinou sobre Judá. Reinou a partir dos 35 anos de idade. Pastor Binamar, ainda jovem, né? Nós temos muitos jovens aqui. Este rei assumiu a monarquia aos 35 anos de idade. Reinou durante 25 anos. E o texto sagrado diz que o Senhor foi com ele. É por isso que a lição trouxe esse tema. O Senhor peleja pelo seu povo. A primeira vez que nós encontramos esta expressão na Bíblia sagrada foi quando Israel atravessou o Mar Vermelho. Deus falou para Moisés, Diga para o povo que eu vou pelejar por eles e vocês vão ficar calados diante daquilo que vocês verão. Quando Deus diz, olha, eu pelejo por vocês e vocês se calarão. Em outras palavras, é que o povo ficará pasmo diante daquilo que Deus havia feito. Imaginem os irmãos, imaginem vocês, o povo de Deus à beira do Mar Vermelho e eles virem Deus abrir uma lacuna no Mar Vermelho ou um caminho no meio do Mar Vermelho e eles atravessaram a seco do outro lado. Foi por isso que Deus diz, olha, eu vou pelejar por vocês aqui neste lugar. Israel estava coado diante dos egípcios e Deus diz, eu vou pelejar para vocês de tal forma que vocês vão ficar calados de ver aquilo que eu faço. O Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que está conosco hoje aqui. Posteriormente, quando Josué ele conquistou a antiga e poderosa cidade de Jericó Jericó Deus ordenou a Josué dizendo, olha, fale para o povo tocar fale para os músicos tocar a buzina em volta da cidade de Jericó e eu vou fazer com que essas fortes muralhas caiam por terra. Deus assim o fez. Josué, nos seus últimos dias de vida ele repetiu esta frase dizendo, olha eu quero que vocês nunca esqueçam que o Senhor peleja por nós. Deus peleja por nós. E esta mesma frase Deus falou para Josafá. Mas como é que começou essa história, irmãos? Como é que começou essa história aqui? Salomão morreu. Reinou no seu lugar um jovem por nome Roboão. Interessante isso. Roboão. Ele assumiu o reinado. Interessante que no lugar de Salomão o homem mais sábio da terra. Mas talvez esse Roboão aqui ele já não teve a sabedoria do seu pai. Diz o texto sagrado que assim que ele assumiu o reino ele chamou os anciãos os velhos para tomar conselho com eles. Porque alguém diz assim alivia a carga de tributo para nós. Veio um grupo lá liderado por Jeroboão e diz alivia a carga de tributo o imposto está pesado demais. e ele tomou o conselho com os velhos e os velhos disseram olha, alivia a carga para o povo. Você vai ter esse povo do seu lado. Você vai ter todo Israel ao seu lado desde que você faça isso. Mas o texto sagrado diz que Roboão depois ele chamou os jovens da sua idade. Ele chamou os mansebos aqueles assim bem sem juízo aqueles que não chegou ainda no ponto da maturidade e perguntou aos meninos e disseram o que vocês acham que eu faço? Agora eu sou o rei aqui em Israel ele estava assim com tudo, né? Eu mando aqui, desmando o que vocês acham que eu faço? Aí os meninos disseram para ele assim uai, diga para eles que o seu dedo vai ser muito mais forte que o do seu pai e a carga vai ser pesada da Gordiane. Olha o que você manda. Ei, coitadinho. Não prestou, irmãos. Aí não prestou. Roboão fez do jeitinho que os rapazes aconselhou. Imaturo. Quantas vezes eu me lembro quando eu pastoreava Vila Boa quando eu pastoreava Jardim Ana Lúcia Jardim Américo Bairro Goiá Santa Helena que foi a primeira congregação que nós dirigimos quanta imaturidade eu cometi. Quantas coisas que às vezes eu falei hoje a gente não fala mais hoje a gente não fala mais porque a gente amadurece o tempo passa a gente vai aprendendo eu era pastor em Vila Boa quando eu inaugurei aquele templo ali e aí eu pensei agora eu vou fazer umas cruzadas aqui, uns seminários eu vou desenvolver algum projeto aí Deus levou o pastor Albino e o pastor Oides me chamou para cá e quando eu vim para cá eu entendi que Deus precisava me ensinar muita coisa aqui muita coisa muita muita coisa que eu ainda não havia aprendido Deus precisava me ensinar então eu quero os jovens que aqui estão eu gosto quando algum jovem diz assim pastor Samuel eu gosto de ouvir os mais velhos eu gosto de me assentar junto com pessoas mais experientes de ouvir lógico eu sempre falo para os meus filhos para os meus netos diante das cãs tu dobrarás te dobre diante das cãs ouça as experiências daqueles que já passaram pela estrada que você não passou essa foi a história de Roboão irmãos aí o fim dar da história é que dividiu-se Israel ao meio reino do norte e reino do sul reino do sul ficou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim e alguns levitas e o reino do sul as outras dez tribos ficaram então aquela tornou aconteceu aquela cisão no governo aquele negócio estranho esquisito Josafá ele foi o quarto rei de Judá interessante que os reis de Judá eles foram homens mais crentes do que os reis de Israel porque não sei Israel começou começou aí com Jeroboão e depois com Bassa Honre e principalmente Acabe Acabe que foi um dos homens mais ímpios casou-se com Jezabel filha de um sacerdote de Baal e aí a coisa deglingolou em Israel mas o Josafá estava do outro lado aqui no reino do sul sendo o rei de Judá e ele de alguma forma era um homem crente temente a Deus Josafá aquele jovem que o seu pai ele foi temente a Deus também os reis de Judá como eu disse eram mais crentes do que os reis de Israel eles estavam instalados em Jerusalém e Josafá agora ele no reino de Judá ele diz assim eu preciso me aproximar a gente precisa se aproximar de Israel talvez para outra vez juntar aquelas duas convenções só que irmãos que a coisa do outro lado lá em Israel estava muito feia porque Acabe ao invés de influenciar a sua mulher ele foi influenciado por ela e Jezabel veio e trouxe todos os deuses de Baal o deus de Baal em Israel chamava-se Moloque e aí veio a idolatria e junto com a idolatria veio feitiçaria e vem prostituição e vem todo tipo de pecado contra Deus o menino Josafá eu gostaria até de dizer para os irmãos que o nome Josafá em hebraico significa Deus julga ou Jeová julga ou Jeová tem julgado Josafá Josafá aquele moço simples crente temente a Deus ele é considerado ele se assimila ao rei Josias e ao rei Ezequias são homens tementes a Deus agora ele toma posições bonitas ele toma posições espirituais que agradou a Deus ele durante o tempo do seu reinado ele teve sucessos grandes e maravilhosos todos nós precisamos atentar para isso o tema da lição diz o Senhor peleja pelo seu povo interessante irmãos mas Deus peleja pelo seu povo quando o seu povo se volta para ele não é isto? quando o seu povo se volta para ele eu até anotei aqui alguns alguns pontos de sucesso na vida deste moço por nome Josafá olha os sucessos dele ele tinha íntima comunhão com Deus e obedecia os seus mandamentos ao assumir o governo está aí quem pode ler segundo crônicas capítulo 17 versos 3 e 4 abre aí por favor irmãos o livro de crônicas é onde está registrado e a história de Josafá são 4 capítulos 17, 18, 19 e 20 do livro de crônicas que fala sobre a história desse moço olha aí o versos 3 e 4 quem pode ler? capítulo 17 segundo crônicas 3 e 4 isso o Senhor foi com Josafá irmãos isto aqui fala de comunhão com Deus em outras palavras o Senhor andou com Josafá durante a sua caminhada na manhã dessa escola bíblica dominical nós precisamos perguntar a nós mesmos será que Deus está caminhando comigo? será que Deus está andando comigo? o texto sagrado fala sobre alguns homens que andaram com Deus homens que caminharam com Deus o texto diz e o Senhor foi com Josafá irmãos isso aqui é tudo se Deus estiver com você se Deus estiver ao seu lado você pode ficar tranquilo é como o Senhor falou olha vocês não vão pelejar eu vejo muita gente preocupada eu vejo muita gente ansiosa e eu queria desafiar você na manhã deste domingo se Deus estiver com você descanse a sua alma descanse o seu coração olha essa expressão que irmãos é tudo e o Senhor foi com Josafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi alguns dos teólogos dizem que eles erraram aqui quando diz Davi eu não sei se está falando Davi sobre ancestral ou queria dizer que era asa alguns teólogos dizem que eles erraram mas não tem problema tanto faz ser Davi como asa seu pai e não buscou aos balaíns não se curvou diante da idolatria daquela época nós sempre temos dito aqui que existe os ídolos modernos de hoje que são um pouco diferentes daqueles daquela época mas que o pai dos ídolos é o mesmo que é Satanás é o diabo e diz o texto sagrado antes buscou ao Senhor e andou nos seus mandamentos eu quero obedecer a palavra de Deus Josafá diz eu quero obedecer a palavra de Deus o sucesso irmãos não vem por acaso jovens que aqui estão o sucesso não vem por acaso esse moço era jovem ele assumiu o governo de maneira no pleno vigor da sua vida mas ele temia Deus nós já falamos aqui com a juventude sobre outro jovem que assumiu o governo por nome Manassés novo menino ainda ele assumiu o governo mas o texto sagrado diz que ele foi um dos piores reis de Israel errou falhou falhou abominou a palavra de Deus e abominou o próprio Deus Josafá e de Feirene olha o outro sucesso de Josafá ele tinha interesse irmãos interesse por esse livro aqui por esse livro sagrado esse livro para ele era tudo diz o texto sagrado que é o terceiro ano do reinado de Josafá ele constituiu homens sábios ele constituiu levitas ele constituiu homens preparados para que pudesse ensinar em todas as cidades de Judá a palavra de Deus oh Deus poderoso está aí olha aí no versículo de número versículo número 10 olha aí por favor aliás começa no 7 começa no versículo 7 quem pode ler o 7 17 verso 7 de 2 crônicas não precisa ler o nome dos princípios lê o versículo 8 agora lê o 9 querido por favor só isto aí ensinaram ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei de Deus para ensinar para o povo imagina os irmãos Judá o povo de Deus depois de uma época difícil agora chega todos esses homens que eu não eu pedi para que não lesse o nome deles todos aí que são uns 12 ou 15 todos esses homens aí com o livro de Deus na mão para ensinar para o povo glória a Deus pode ler o versículo 10 também pastor olha aí o suspensório soltou aqui eu já dei jeito nele é isto aí e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras em redor de Judá até os inimigos de Josafá eles respeitaram aquele homem de Deus o homem de Deus ele precisa ser respeitado eu me lembro um dia que um professor falou lá em Bilboa eu nunca me esqueci disso as pessoas podem até não gostar de nós mas quando você tem uma postura séria de Deus na sua vida elas te respeitam texto sagrado diz que Josafá ele teve um sucesso tão grande que os próprios inimigos de Judá eles não se levantaram naquela época mais contra Judá porque eles respeitavam a autoridade de Deus Deus que estava que estava na vida daquele monarca amém igreja Deus está com você 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 isso é tudo que nós precisamos Josafá outro sucesso da vida dele é que ele foi aprovado por Deus uma coisa irmãos uma coisa é ser aprovado pelo povo outra coisa é ser aprovado por Deus veja o versículo 5 por favor um dos irmãos leiam só isto aí a parte A do versículo e o Senhor confirmou o reino nas suas mãos uma coisa é o homem ter a aprovação do homem outra coisa é ter a confirmação de Deus está meio que escasso está meio fora da moda pessoas chamadas por Deus para o santo ministério não é mas isso pode ter caído da moda por aí afora mas pela palavra de Deus continua tendo o mesmo valor homens e mulheres que Deus os chama para uma obra especial na terra Deus os chama o texto sagrado ele assumiu o governo tudo bem tudo muito bonito mas quando diz aqui e o Senhor confirmou o reino de Josafá é igual Davi Davi perseguido como nunca mas constantemente o texto sagrado diz assim e o Senhor era com Davi e o Senhor era com ele oh glória a Deus bendito seja o teu nome oh Deus mas também ele foi um líder querido pelo povo interessante é a parte B do versículo e para o pastor Marcos é o por favor isso olha que coisa e todo judá trazia presentes para Josafá duas semanas atrás nós tivemos o aniversário do bispo o índice normalmente os dirigentes de congregação às vezes trazem alguma coisa algum presente para entregar para ele isso é bonito isso é um prestígio que a pessoa tem diante das pessoas algumas pessoas aqui da igreja da nossa sede espontaneamente presenteiam o líder olha aí o texto sagrado e todo judá deu presentes a Josafá e ele teve riquezas e glória em abundância é Deus quem faz isso riquezas é dom de Deus riqueza não é maldição não riqueza é dom de Deus não é não glória a Deus agora pensa isso aqui irmãos aprovado por Deus querido pelo povo oh Deus maravilhoso profeta de Deus um profeta de Deus nem sempre as palavras que ele fala agradam a todos não é isso é difícil difícil Josafá conseguiu isso eu queria ter o que Josafá tem ser querido das pessoas de todo o povo eu queria ter isso mas uma particularidade dele glória a Deus mas teve outro teve outro imenso imenso sucesso de Josafá ele foi respeitado pelos seus próprios inimigos olha o verso 10 eu acho que já leu esse texto olha aí e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá e não guerrearam contra Josafá ele adquiriu ele adquiriu o respeito dos próprios inimigos de Israel então o Senhor peleja pelo seu povo mas não é assim de qualquer jeito não nós precisamos fazer a nossa parte correto você pode dizer amém Josafá assumiu o reino com 35 anos já falei já falei isto qual foi a falha da vida desse rapaz desse moço ele se aparentou com Acabe ele se assentou com Acabe Acabe estava desviadando os caminhos do Senhor a lição diz seja bom mas não seja tolo há pessoas que vêm ao nosso caminho que são verdadeiros tropeços em nosso caminho existe sociedades mesmo entre crentes que Deus não está nela cuidado com as sociedades cuidado 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 com quem você faz você se aparenta com essa pessoa faz uma sociedade com ela cuidado com isso pergunte Deus antes ouça conselhos qual a maior sociedade que as pessoas precisam ter cuidado eu vejo que tem alguns jovens aqui casamento casamento procure Deus e procure conselhos com quem você vai se casar porque senão você não vai se dar bem os irmãos viram aí Josafá era crente mas ele permitiu que o seu filho casasse com a filha de Jezabel meu Deus que desastre Josafá se é crente você temente a Deus rapaz aí ele pega o seu filho e diz assim não case com a Atália né Atália filha de Jezabel meu pai do céu tem misericórdia que Deus livre os jovens de Campinas as moças e os rapazes aqui de casar com alguém que não tema Deus que Deus nos livre você disso que Deus te livre disso Josafá Josafá tinha um coração puro um coração reto mas ele não atentava para os oportunistas irmãos nós precisamos ter cuidado o tal do celular não é isso quantas vezes e quantos oportunistas às vezes nos ligam durante o dia oferecendo empréstimo oferecendo não sei o que você foi contemplado não sei o que vai pra lá para com isso a reportagem ontem falava sobre isso né pessoas que no mês em que a pessoa aposenta já vê uma empresa oferecendo dinheiro e oferecendo empréstimo não sei o que para fazer a pessoa atolar nesses negócios coitado de Josafá ele naquela inocência naquele coração puro ele não foi prudente ao fazer aliança fora da vontade de Deus mais uma vez eu dou um grito aqui a todos vocês cuidado com as alianças com quem você faz cuidado com as alianças cuidado com as sociedades talvez esse foi o único ponto negro na vida deste rei chamado Josafá ele se aliançou com Acabe ah coitado Acabe está desviado rapaz Acabe é marido de Jezabel e Jezabel trouxe todos os deuses estranhos para dentro de Israel cuidado com isso Josafá se expôs a compromissos mundanos ele foi lá lá em Samaria que era a sede do reino do norte ele foi lá em Samaria onde estava Acabe e se assentou com ele e eles comeram juntos e Acabe aproveitou aquilo ali e fez um banquete para Josafá fez um banquete aquele negócio todo e logo Acabe já falou assim para Josafá olha eu tenho uns inimigos aí que estão vindo contra mim eu preciso vencer eu queria que você me ajudasse me ajude oh meu Deus aí eles chamaram quatrocentos quatrocentos profetas de Acabe lá e os profetas todos profetizaram dizendo pode ir à guerra que o senhor vai dar vitória o negócio vai ser bonito aquele grupo de bajuladores profetas bajuladores hoje tem isso demais né irmãos profetas bajuladores profetas que aproximam de você só com com intenção de usurpar aquilo que você tem eu me lembro do pastor olha ele congregou conosco esqueci o nome dele ele fosse o bajulador o bajulador é igual carvão apagado ele te suja acesa ele te queima ah tem misericórdia irmãos irmãos uma coisa é a gente considerar as pessoas e ter um amor sincero outra coisa é aquela bajulação barata aquele negócio chato aquele negócio indecente aquele negócio os profetas de Acabe eram assim quatrocentos profetas e disseram pode ir à guerra que o senhor vai dar vitória Josafá era crente ele falou assim não tem algum outro profeta no reino algum profeta de Deus que a gente pode consultar Acabe Acabe diz tem um profeta irmão não gosto dele ele só fala só fala contra mim só fala aquilo que eu não gosto Josafá diz não fale assim Acabe não fale assim chame ele chame ele aí foram lá e buscaram Micaías o texto sagrado diz que alguém no caminho já falou pra Micaías e Micaías quando você chegar lá você diga o que todos os profetas disseram vocês querem que eu diga isso então eu vou dizer digo o que todos os profetas disseram que todos a uma só voz já disseram que Deus vai dar vitória e Micaías chega lá e Acabe diz fala aí Micaías pode ir à guerra vocês vão vocês vão ser vencedores Acabe diz você não pode falar a verdade pra nós você quer ouvir a verdade rei eu vi Israel disperso nesta guerra e eu vi eu vi Deus me mostra que nesta guerra você vai perder a vida Acabe você vai morrer nesta guerra sangue de Jesus tem você quer ouvir a voz de Deus você quer ouvir a voz de Deus eu vi Israel disperso Israel sendo sendo humilhado diante dos seus inimigos e você vai morrer nesta batalha Acabe não temia Deus irmãos ele falou assim pegue esse Micaías esse profeta que eu não gosto dele e bota ele pra comer pão e água até que eu volte da batalha Micaías nessa hora ainda aproveitou e falou assim se você voltasse da batalha Josafá crente coitado servo de Deus ele foi com Acabe na batalha chegou lá Acabe diz assim eu vou disfarçar faz de conta que eu não sou rei você é rei você fica vestido com seus vestidos reais eu vou disfarçar aqui na guerra e tal e eles começaram a lutar e diz que um dos soldados inimigos armou uma arma assim falou assim essa arma vai pra quem que aonde for pá foi bem no na ilharga aqui de Acabe naquela batalha Acabe morreu Deus livrou Josafá o Senhor peleja por nós foi como se Deus estivesse dizendo pra Josafá estou te dando uma segunda chance Acabe morreu na batalha Israel foi humilhado ali Josafá não precisava disso mas ele voltou para o seu lugar né voltou para o seu lugar agora eu sei que bateu o seu coração dizendo gente por que que eu me aparentei com esse homem que não teme a Deus que estava fora dos caminhos do Senhor por que que eu me aparentei com ele ele se expôs a compromissos mundanos gente cuidado 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 Deus está falando com a igreja de Campinas nesta manhã cuidado com os nossos compromissos cuidado com as nossas amizades com aquelas pessoas que se aproximam de nós e que são maliciosas e que são perigosas cuidado cuidado Josafá foi repreendido por dois profetas de Deus Jeú Eliezer Eliezer tinha boas intenções ao estabelecer paz entre o reino do norte e do sul queria que os seus irmãos voltassem a ter comunhão mas o fato é que Acabe era um rei mau idola traz tudo malicioso perigoso sangue de Jesus tem poder amizades erradas nos afastam de Deus comentarista colocou aqui se quisermos gozar vida eterna nós precisamos nos afastar dos amigos do meretrício dos amigos dos amigos do roubo dos amigos das intrigas da ganância dos amigos do sexo desenfreado sexo desenfreado lembre-se que a santidade é imprescindível para alcançarmos os céus cuidado com os amigos virtuais tem muita gente se dando mal na vida ruim um conhecido lá do outro lado do mundo virtual amanhã sem conhecer a pessoa sem conhecer a família casa-se com a pessoa e o desastre vem os amigos virtuais irmãos mas deixe-me terminar nesta manhã dizendo uma batalha o comentarista colocou aqui uma batalha épica ou uma batalha heróica de Josafá essa batalha está escrita aqui no capítulo 20 do livro de crônicas levantou-se contra Josafá agora já vai no final do seu reinado ele já estava mais maduro ele não fazia besteira mais já no final do reinado de Josafá levantou-se dizem que os filhos de Moab os filhos de Amon e outros que a bíblia diz que são moradores das montanhas de Seir ou os Edomitas Amon Moab e Edom três nações se levantam para destruir Judá a pequena Judá Judá era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim levanta-se três nações para destruir o texto sagrado diz que quando essas nações se levantaram contra Josafá ele ficou com medo nós estamos vivendo exatamente o auge de uma pandemia e eu sei que muita gente está com medo muita gente está temerosa quantos que não estão vindo à casa do Senhor estão com medo e a gente dá razão sabe por quê porque nós somos mortais nós somos finitos a nossa estrutura a bíblia diz que Deus sabe que somos pó a nossa estrutura é frágil eu sei que Josafá teve medo quando ele viu três nações vir contra ele ele ficou temeroso olha o texto sagrado versículo 3 o que diz então Josafá temeu muito mas aí ele diz e pôs-se a buscar o Senhor e ele tomou algumas atitudes ele foi buscar a Deus apregou um jejum em todo Judá nós vamos orar e nós vamos jejumar buscou o Senhor olha aqui e Judá se e Judá se ajuntou a pedir socorro de Deus há situações em nossa vida que só Deus irmãos só Deus eu vejo gente nesta manhã que está aqui eu sei que você está preocupado com alguma situação difícil na sua vida e o Espírito de Deus te trouxe aqui nessa escola bíblica dominical para dizer pra você o seguinte descansa nesta batalha você não tem que pelejar sou eu quem vou pelejar por você descansa Deus te trouxe aqui para dizer isso aquiete o teu coração descanse você verá o que eu vou fazer há momentos da nossa vida que as nossas forças se exaurem se exaurem e é nesta hora que nós confiamos só em Deus só em Deus Josafá ficou com medo mas ele apregou o jejum e ele orou a Deus e ele disse ah Senhor nosso porventura não és tu o Deus dos céus não és tu dominador de todos os reinos das gentes e da tua mão não está força o poder e que não há quem possa resistir Senhor eu me lembro no início da pandemia que alguém leu esse versículo próximo aqui e alguém falou assim olha aqui onde está o coronavírus versículo 9 se algum mal nos sobrevier espada juízo aí ele escreveu que peste igual esse negócio de covid-19 peste fome nós nos apresentaremos diante de ti nesta casa ó Deus pois o teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e o Senhor nos livrará ó Deus poderoso quem pode nos livrar é só Deus é só Deus que pode guardar a nossa família é só Deus que pode nos dar o livramento irmãos eu vou continuar lendo aqui porque isso aqui é bonito demais isso aqui é bonito demais eis que nos dão o pago vindo Senhor e lança-nos fora da tua herança será que o Senhor vai permitir isso? esse povo nos 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 enxotar aqui e nos colocar fora da tua herança é como que em outras palavras esta terra que nós estamos morando aqui foi herança do Senhor para nós o Senhor nos tirou lá do Egito será que o Senhor vai permitir isto? ah Deus porventura não julgarás ó o nome de Josafá o que significa Deus julgará será que o Senhor não vai julgar a nossa causa Deus? porque em nós não há força perante esta multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que faremos agora eu gosto disso aqui irmãos eu gosto disso aqui aí Josafá falou assim porém os nossos olhos estão postos em ti oh glória a Deus querido irmão e querida irmã vamos olhar para Deus agora Josafá diz os nossos olhos estão postos em ti oh Deus maravilhoso eu conclamo a igreja de Campinas desta manhã para nós voltarmos os nossos olhos para o céu eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra os nossos olhos estão postos em ti oh Deus e todo Judá estava em pé perante o Senhor como também as suas crianças é todo mundo foram as crianças as mulheres e todo Judá estava diante do Senhor então olha que coisa linda irmãos a palavra de Deus é linda demais então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação oh Espírito Santo sopre sobre a congregação de Campinas todos os cultos aqui veio o Espírito do Senhor sobre a congregação quem sabe na escola bíblica dominical e sobre Geaziel Geaziel é um profeta de Deus filho de Zacarias filho de Benaías isso não interessa Levita e disse dai ouvidos todo Judá ai vós moradores de Jerusalém e tu ó rei Josafá olha que coisa linda assim diz o Senhor não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão pois a peleja não é vossa pois a peleja é de Deus aleluia aleluia a peleja não é vossa pra que perder o sono pra que perder o sono a noite pare de lutar descanse em Deus descanse em Deus pare de lutar Deus usa um profeta lá diz que o Espírito de Deus tomou conta da congregação e o Espírito Santo soprou sobre a congregação e Deus tomou o nome aqui e disse olha nesta partalha vocês não haverão de pelejar sou eu que vou pelejar por vocês aquiete o coração aquiete o coração aleluia glória a Deus olha o verso 17 nesta peleja não tereis que pelejar parai parai agora e está em pé e veja a salvação que o Senhor vosso Deus ó Judá e Jerusalém ele trará sobre vós não temais nem vos assusteis amanhã saíres ao encontro porque o Senhor será convosco que tranquilo agora aqui irmãos aí Josafá depois dessa profecia aí pronto eu vou exemplificar aqui textos sagrados que Josafá se ajoelhou botou o seu rosto em terra deixa eu ver se eu dou conta se eu vou botar o meu rosto em terra não dou nem conta a hernia de disco hoje atrapalha tem a hernia de botar o rosto em terra mas Josafá diz que botou o seu rosto em terra imagine vocês um rei de Judá um monarca talvez com todas as com todas as vestes reais com todo o aparato real que ele tinha mas ele se humilhou diante do Deus vivo e poderoso ele botou o seu rosto no pó há momentos em que a igreja precisa fazer isto nós precisamos nos humilhar diante do Senhor para que o Senhor venha nos exaltar o homem é Deus e Josafá se prostrou com o rosto em terra e não foi só ele não e todos os judaios moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor seu Deus que coisa linda que coisa linda que coisa linda o Espírito Santo o Espírito Santo de Deus está nos pedindo isto hoje adorando o Senhor e levantaram os levitas os filhos dos coatitas e tal deixa eu resumir a história aqui e Josafá aconselhou-se o povo e ordenou os cantores da igreja cadê irmã Elza? ordenou os cantores da igreja que louvasse a majestade santa do Senhor oh que coisa linda olha como é que ganhou guerra irmãos Josafá ordenou os cantores que louvasse a majestade santa do Senhor saindo diante dos armados dizendo louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre oh Deus como é que se ganha guerra desse jeito gente? cante aí cantores cante aí os inimigos estão vindo aí são três nações três nações que estão vindo contra nós mas ele diz nós vamos louvar a Deus nós vamos cantar ao Senhor cante aí então os cantores começaram a cantar diante dos armados e ao tempo que começou o júbilo ao Senhor aleluia louvai a Jesus amoroso povo cantando simples assim cantando esses cantos que nós cantamos aqui ao tempo que começou o júbilo ao Senhor o Senhor pôs a emboscada contra os filhos de Amon e Moab nas montanhas de Seir e vieram e eles vieram contra Judá e eles foram desbaratados por quê? vou resumir a história aqui Deus permitiu que eles brigassem entre si Moab contra Amon e contra os Edomitas e eles começaram a brigar entre si e destruíram uns aos outros e Judá estava daqui louvando ao Senhor e cantando louvando ao Senhor e cantando o Senhor é bom o Senhor o Senhor nos dá vitória o Senhor canta irmãos vamos cantar vamos cantar o Senhor é bom e eles brigando entre eles mesmo lá diz o versículo 23 e eles se ajuntaram e eles se destruíram uns aos outros pronto acabou a história Deus é Deus meus irmãos quer dizer para a igreja que Deus continua sentado no mesmo trono há milênios de anos o nosso Deus não muda nele não tem mudança e nem sombra de variação queriam estar em pé neste momento queriam estar todos em pé neste momento o Espírito Santo de Deus te trouxe hoje aqui para dizer mais uma vez para você num batalha não dorme durma a noite descanse o teu coração o Senhor está na frente desta batalha você só tem que cantar e louvar ao Senhor só louvar ao Senhor só adore a Ele que você verá o que Deus fará ao teu favor mulher que veio na manhã deste domingo e você veio com o coração apertado aqui diante da batalha que você tem enfrentado e você não sabe o que fazer o Espírito de Deus te trouxe aqui para dizer pare você vai ficar pasmado de ver aquilo que eu vou fazer na tua vida na tua vida o Senhor é quem peleja por nós o Senhor é quem peleja por nós querida igreja ao sairmos daqui vamos sair daqui com o nosso coração muito descansado em Deus Josafá errou falhou uma vez na sua vida mas ele levantou a cabeça levantou a cabeça e agora no final da sua vida ele deve ver mais uma vez Deus agir de maneira miraculosa miraculosa Deus vai agir grandemente eu estou profetizando aqui no nome do Senhor Deus vai agir grandemente nessa situação e Ele vai te dar vitória a vitória é nossa pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permanecemos humildes permanecemos quebrantados permanecemos fiéis o Senhor tenha cuidado com as alianças e o Senhor e o Senhor será contigo do jeito que Ele foi com Josafá e com Judá vamos orar irmãos maravilhoso Deus e eterno Pai te adoramos e te bendizemos ó Senhor na manhã deste domingo mais uma vez porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre Senhor mais uma vez hoje nós estamos nos dispondo das nossas cargas as nossas cargas de preocupação as nossas cargas que muitas vezes estão nos tirando o sono e nos tirando a paz nós estamos nos despojando delas ó Deus e sabendo que quem peleja pelo seu povo é o Senhor nós temos um Deus aleluia aleluia traz ó Deus querido esta confiança aos nossos corações hoje traz esta confiança aos nossos corações tu és Deus maravilhoso Deus que faz além daquilo que a gente espera ó Pai no nome bendito de Jesus Cristo nós oramos agora Senhor Amém levante a tua mão para os céus e glorifique a Deus louvado seja o teu nome para sempre ó Deus bendito és tu Amém Deus vos abençoe em Cristo Amém Amém